Olá, olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos novamente aqui no canal. No vídeo de hoje é um vídeo curto, mas bem interessante para você que faz criações de artes gráficas, ou que utiliza o Canva para fazer alguma e qualquer arte criativa e tudo mais, para divulgar algum produto, tudo, onde você apareça ou utilize alguma imagem, foto, e você queira dar um up na cor dos seus dentes, dar uma claridade legal, deixando o branco bem top mesmo. Então vou mostrar para vocês esse macetezinho bem legal que no Canva você consegue fazer dessa forma aí, tá? Fica comigo até no finalzinho do vídeo e eu já vou mostrar. Chegando agora no canal, te convido a ser inscrito aqui no canal, tá? Clica aqui embaixo, se inscreva, não te custa nada fazer parte dessa comunidade e tem muita dica, muita coisa legal que você com certeza vai ter interesse. Agora vamos lá para a minha tela, pessoal, já que você se inscreveu no canal, vamos lá para a tela. Eu vou mostrar como que você faz para você deixar uma foto sua, uma imagem, e aonde tem uma pessoa que você queira deixar um sorriso muito melhor, muito mais lindo e totalmente branco. Esse é um efeito legal que tem no Canva e agora você vai saber como usar. Vamos lá. Muito bem pessoal, para nós não perder tempo, eu já vim direto aqui no Canva e já coloquei uma imagem que eu escolhi aqui, eu vim aqui em fotos, escolhi uma imagem aqui qualquer, aqui de dentes, né? Que me surgiu aqui na frente, para que a gente possa mostrar para vocês, então como usar essa função, essa ferramenta aqui que tem no Canva, que auxilia e mostra para você como que você faz para clarear os seus dentes, nas suas fotos, nas suas imagens e tudo mais do que você vai precisar. Bom, para isso pessoal, quando você criou uma arte, um criativo, qualquer coisa aí, você vai vir aqui em editar fotos, clica em cima da foto que está selecionada, editar imagem, e aqui você vai procurar por este aqui, ele vai estar em algum lugar, é essa ferramenta aqui, retoque facial. Como eu já uso às vezes, né? Ela está aqui nesse canto aqui para mim, mas para vocês, por exemplo, pode ser que ela esteja bem aqui embaixo, tá? Bem aqui embaixo nos efeitos, por aqui assim, tá? Então, você pode escolher, buscar aqui embaixo, tem aqui em foco, foco automático, tudo mais, ela vai estar por aqui, para mim está lá em cima, tá? Então, olha só, vamos lá, vamos clicar aqui, pode ver que já está começando a trabalhar, tá? Você percebe que logo já vai dar uma boa clareada aqui, pode ver que mudou aqui, né pessoal? Então, olha só, para ver mesmo, que muda mesmo, deixa eu pegar aqui nas fotos uma outra imagem aqui, aí eu vou pegar esse aqui, ó, vou pegar esse aí para não mostrar imagem, né, da pessoa. Então, olha só, vamos botar aqui os dentes, os dentes aqui para você visualizar. Então, eu venho aqui, editar a imagem, venho aqui, e a gente pode ver aqui, claro, que esse aqui, pessoal, não vai ficar claro como os demais, né? Mas, olha aqui, ó, aqui vai abrir já essas opções aqui para você, ó, tá? Vai abrir aqui, ó, o legal que tem aqui, você pode deixar na forma automática, pode perceber que já ficou bem branco esses aqui, ó, esse aqui não, esse aqui também, já clareou bem legal, tá? Ele já faz isso no automático. Você pode colocar pele lisa, dentes brancos, olhos vermelhos, ele tira tudo isso nessa opção aqui, que eu coloquei para vocês, de retoque facial. Mas o intuito do vídeo é mostrar essa questão aqui dos dentes brancos, então, você clicou aqui, ó, ele vai fazer esse procedimento de clarear. Claro que, como já foi feito, olha aqui, e aí você tem ainda aqui, ó, a intensidade. Então, olha só, vou aumentar a intensidade. Se você perceber bem, você pode ver por esse dente aqui, ó, por isso aqui, você vai perceber que realmente ele deixa eles brancos, tá? Olha só, olha aqui, ó, percebe, né? Então, pessoal, é aqui, no retoque facial, que você vai conseguir clarear, deixar suas fotos muito mais bonitas. Essa aí é a dica. Ah, lembrando, pessoal, só um pequeno detalhe aqui, pensando aqui, né, para comentar aqui para vocês que essa opção aqui, do retoque facial, ela está disponível no plano Pro, tá? Na versão beta aqui, ele está no plano Pro, tá? Então, aqui, mas é, se não me engano, acho que é 9, 29 pila que paga aí reais aí por mês para você utilizar várias funções Pro. E essa é uma delas, entre outras muitas que tem. Vale a pena aí você fazer um upgrade e estar utilizando essas funções aí legais, tá? Muito bem, pessoal, espero que você tenha até ajudado, tá? Agora, nas suas próximas fotos, criações aí, tudo mais criativo, que isso te ajude e que você consiga deixar aí todas as fotos aí com aquele dente muito branco, bem legal, bem lindo, tá bom? Espero que você tenha gostado, gostou, deixa o like aí para ajudar o canal e eu volto logo mais com outras dicas e mais vídeos. Até mais, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho